E estamos iniciando o terceiro episódio da nossa série de Farm Simulator 2015 Minha Fazenda, Minha Vida Vamos continuar fazendo a colheita de milho aqui nessa lavoura E vocês postaram muitas culturas que eu deveria estar plantando Mas eu acho que o que mais foi pedido, né, aqui no último episódio Eu pedi pra vocês falarem o que eu deveria estar plantando aqui nessa lavoura O que mais foi pedido, eu acho que foi... Eu acho não, né, o que mais foi pedido foi a canola Porque a canola é uma cultura que dá muito dinheiro Muita gente pediu trigo, muita gente pediu pra plantar cevada, outras culturas também Mas o que mais foi pedido mesmo foi a canola Porque realmente a canola é uma cultura, né, algo que dá realmente bastante dinheiro Então, hoje, vamos estar fazendo uma plantação de canola aqui nessa lavoura Eu vou deixar um funcionário trabalhando na colheita aqui Eu vou deixar um funcionário trabalhando, ó Jobs Cláudio, Jobs Cláudio, ô funcionário Peraí, 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 Jobs Cláudio, ô Ali, ó, Jobs Cláudio dirigindo ali, ó Vai com tudo Deixa eu ver se ele vai fazer a curva Peraí, o Jobs Cláudio é meio... Meio assim, meio tonto Jobs Cláudio, vou falar a verdade pra vocês Jobs Cláudio é meio tonto Isso é verdade Vamos ver se ele vai nobrar direito Vamos ver se ele vai fazer a manobra direito Onde ele vai? Onde ele vai? Ah, Jobs Cláudio sabe Jobs Cláudio sabe das coisas Ó, vai manobrar ali, ó Ah, não, passou por cima das árvores Olha o Jobs Cláudio manobrando, ó É um perigo deixar essa coletadeira Deve valer o quê? Acho que meio milhão de reais a coletadeira Ele botou no meio da planta Ele pensa que ele é o Tarzan Sai daí, Jobs Cláudio No Jobs Cláudio ele faz as coisas erradas Mas o importante é o que importa Bom, deixa eu pegar Com esse trator aqui mesmo Vamos tá pegando a plantadeira Ou eu já peguei a plantadeira? Acho que não, né? Vamos pegar a plantadeira Vamos encher ela de cultura, né? Vamos tá colocando a canola na plantadeira Pra gente poder iniciar aí o plantio De, obviamente, canola na lavoura Essa plantadeira aqui mesmo Eu não sei qual é que é Eu tenho que conferir Essa aqui Qual que é agora? Deixa eu conferir aqui na minha garagem Só pra mim ter certeza Qual plantadeira eu vou usar Essa aqui planta milho E batata, né? E beterraba Essa aqui é de plantar canola, né? Exatamente Tá, essa maior aqui Que a gente vai tá usando Dá pra engatar aqui na frente Só pra poder tirar daqui? Não, não, né? Não dá pra engatar aqui não Deixa eu manobrar então Vou manobrar Mas eu fego Isso aqui é um trator um pouco mais antigo Porém, muito da hora, né? Um trator muito top E galera Eu ainda não encontrei o silo Aqui dessa fazenda Eu não sei onde é que fica o silo Tipo, aonde que fica o silo da fazenda Eu não sei realmente Eu ainda não sei onde é que se localiza O silo dessa fazenda Eu quero a ajuda de vocês Pra vocês me ajudarem a encontrar Aonde que fica o silo Tipo, eu não sei mesmo Onde é que tá localizado O silo aqui dessa fazenda Deixa eu sair pra cá Agora dá uma ré Porque, tipo, eu tô com uma carretinha cheia de milho E eu não sei o que fazer com esse milho Porque, tipo, eu não sei aonde que tá o silo Pra eu poder colocar Tipo, o milho tá naquela carretinha lá, ó Tá naquela carretinha com lona lá, ó Tá enlonado, né? Tá carregado de milho Aquela carretinha Só que o que eu vou fazer com esse milho? Será que eu vou ter que direto vender? Porque não tem aonde estocar Pelo menos se tem eu não encontrei ainda Tá, vamos encher aqui Tamo carregando semente agora, ó Tá vendo o nosso dinheiro lá? Tamo com 12 mil euros, né? 12 mil euros já tá baixando bastante Porque a gente paga a carpa da semente Mas, vamos encher logo a plantadeira, né? Com certeza Pra plantar toda aquela lavoura Nós não vamos gastar todas essas sementes, né? Só vai usar um pouco Então, já vamos deixar a plantadeira cheia Aí, beleza Deixa eu ver, cadê a canola Tá, canola aqui, ó Isso aqui é canola Tem umas culturas diferentes aqui, ó Tem uma cultura diferenciada aqui Que cultura é essa? Deixa eu fazer o conferimento Que isso? O que é isso aqui? Tem lime Lime O que é lime? O que é isso? Homogene milk Tem um leite aqui Negócio de leite Eu sei que tinha umas culturas diferentes Mas, pra não ter erro por enquanto Vamos tá plantando a canola normal Que é essa aqui, né? Então, simbora Eita, caramba O legal dessa fazenda O legal dessa fazenda é porque é apertado Olha só, o cara tem que manobrar o trator Não é só, tipo, sair andando É legal isso Tipo, uma fazenda um pouco mais apertada Tipo, o cara tem mais dificuldade Pra fazer o serviço, né? Tem que tá, tipo, manobrando mais o trator Eu acho algo bem legal E outra coisa, né? Tá precisando passar uma água nesse vidro, né? Olha que vidro bem sujo Que que é isso, hein? Que sujeira, hein? Que vidro que tá bem sujo nesse trator, hein? Que isso? Vou devagar Bom, se essa plantadeira aqui Será que a plantadeira vai gradear ao mesmo tempo? Acho que sim, né? Porque tem algumas plantadeiras que ela não gradeia, né? Ela só planta E aí, se ela só planta Você precisa pegar, primeiramente O implemento de gradear, né? Pra poder gradear toda a terra E depois plantar Eu acho que essa plantadeira aqui Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo Vamos conferir? Exatamente Ela gradeia a terra E planta ao mesmo tempo Isso é perfeito Então Eita, tá drifando, ó Drifando, ó Velozes Furiosos Velozes Furiosos na fazenda Nossa senhora Vocês viram a drifada que deu ali, hein? Que que é isso? O negócio saiu puxando pra um lado Tá um tanto quanto complicado Ó, ó, drifando, ó Drifando o trator de lado Drift É drift É drift Nossa senhora Velozes Furiosos Que que é isso? O negócio saiu drifando nas curvas É muito peso, tá ligado? É muito peso mesmo O trator dá uma Uma mais drifada Ele não responde muito bem Ele resbala, tipo A plantadeira é muito pesada O trator dá uma resbalada violenta, ó Nossa senhora Vamos com calma Tá, deixa eu manobrar aqui Eu vou plantando Indo e voltando, né? Acho que é melhor Olha só Aqui no meio da planta Aqui eu tô Tarzan Aqui eu sou o Tarzan Que que é isso? Aí, beleza Levantar a plantadeira Poder manobrar o trator E se embora Plantar isso aqui Dá trabalho Dá trabalho Mas A fazenda não pode parar, né? Nossa fazenda Nossa vida, né? E se você não viu ainda Os outros episódios Aqui dessa série Depois vamos conferir Aqui na descrição, ok? Tem aqui na descrição No vídeo Tem a playlist da série Confere os outros episódios Que vale muito a pena E se você não sabe Todo dia Tem três vídeos novos Olha o drift, ó Que é isso? Todo dia tem três vídeos novos 11h30 da manhã 5h30 da tarde E 8h30 da noite Então não esqueça Entra no canal todo dia Pra não tá perdendo Nenhum vídeo E por que esse trator Tá drifando tanto Que loucura já é assim? Nossa senhora Olha só Que é isso? Vamos ligeiro Vamos ligeiro Vamos embalar o trator Vai, embala Embala Vai ligeirão Fazer um plantio rápido Ó, tá plantando Tá plantando de boa Então vamos ligeiro Eita, mas realmente O trator tá tipo Como é meio curvada Essa lavoura O trator vai dando As drifadinhas de leves, ó A traseira do trator Vai saindo fora Porque tipo É uma descida Então Por ser uma descida Essa plantadeira Ela é muito pesada Ela tá acabando Meio que empurrando O trator Tipo, ó Se podem ver Ela tá empurrando A traseira do trator A traseira do trator Tá saindo fora A traseira do trator Tá sendo jogada Pro outro lado Porque a plantadeira, né Com o peso dela Com a descida Que ainda Tá fazendo empurrar o trator Olha só Se podem ver Que ela tá empurrando Pra caramba, ó Olha só Nossa, empurra lá longe Ó, o cara vai fazendo Drifando o negócio Que loucura Ó, vamos que vamos Em alta velocidade Ó, tá plantando É legal que ela planta Em alta velocidade Tipo, o cara tá embaladão Aqui, ó E o negócio tá plantando, né Isso é importante Já enchei a plantadeira Acho que eu vou ter que pegar E desabastecer a plantadeira, né Deve tá cheia já Tá parada a máquina lá Tá parada Exatamente Tá cheia Até ligou o judoflex Lá vocês podem ver, ó Tá piscando um pouquinho lá Porque a plantadeira tá cheia Ó, exatamente Ó, então vamos pegar Esse trator aqui Eu sei que eu tenho Mais um reboque Meu outro reboque Ele tá lá na loja Então vamos agora Até a loja Vamos lá pegar outro reboque Pra poder tirar, né O que tem dentro da coletadeira E realmente eu preciso ver Onde é que é o silo dessa fazenda Pra eu poder logo, tipo Botar no silo, né Porque um dos reboques Já está lotado Agora eu vou pegar o segundo reboque E ele vai lotar também, né Provavelmente O que tem dentro da coletadeira Já vai Não vai lotar o segundo reboque ainda Mas vai dar quase Então Logo já vai estar os dois reboques cheios E eu preciso achar Onde é que eu deposito isso Se eu não encontrar onde depositar, né Se eu não encontrar o silo da fazenda Aí eu vou ter que logo vender Só que eu não queria vender Tipo, realmente eu queria deixar no silo Porque Compensa muito mais O cara manter no silo E só vender Quando realmente Alguma empresa estiver pagando bem, né Então Não sei o que fazer ainda, vai Eu não sei aonde fica o silo Da minha fazenda Tipo, esse negócio é É tipo assim Como assim, cara? O cara não sabe nem onde fica o silo Da própria fazenda, né O que que é isso? Eu espero que esse trator tenha força Pra poder levar Essa carrechinha carregada Porque vocês podem ver Que esse trator aqui é um trator É um trator mais simples, né O trator, digamos, mais fraco Que a gente tem aqui na fazenda É um trator realmente Mais antigo Mais fraco E mais simples, né Eu não sei se ele vai ter força Pra levar esse reboque Desse tamanho carregado Pensa que é um trator Só que realmente É muito peso É muito peso mesmo Olha o tamanho do reboque O reboque é muito maior que o trator Realmente O reboque é muito maior que o trator Vai ter muito peso dentro do reboque Eu não sei se esse tratorzinho Vai ser capaz de puxar Esse rebocão carregado Não sei, né Vamos descobrir Olha só, tá enchendo, ó Vai muita coisa aqui mesmo Deixa eu esvaziar aqui Vamos tirar ele daqui Pra gente já poder continuar Olha só que dólar isso aqui Pra gente já poder continuar, claro A nossa colheita Colheita e também o plantio, né Estamos fazendo o plantio de canola E colhendo milho Bom Já tá em 64% Ah não, mas tá de boa, ó Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá de boa, ó Tá tranquilo É que só o trator vai puxando Bem tranquilo Pensei que o trator fosse sofrer Pra puxar esse rebocão Que nada Olha o tamanho do reboque O tratorzinho tá puxando Bem na tranquilidade Tá de boa, vai Tá muito de boa Vou deixar estacionado aqui do lado, ó Onde eu já plantei, né Aqui eu não vou passar de novo Então vamos deixar aqui Pra não atrapalhar nada Deixar na sombra, vai Pra não esquentar, né Senão depois fica aquele calorão Aí é complicado, então Deixar na sombrinha aqui, ó É só o pneu do trator Peço um pneu de bicicleta Tá, não é tanto assim também, né Bom Vamos continuar aqui Nosso plantio Peraí, liga a plantadeira Ligou Baixou Não baixou Perfeito Aí agora dá uma ré aqui Ok E vou voltar plantando Vai dar muito trabalho Realmente Fazer o plantio Toda essa lavoura aqui Vai ser bem trabalhoso E claro Vocês continuem postando Comentários aí Suas dicas Do que eu devo estar fazendo Pra gente continuar Ganhando muito dinheiro Aqui na fazenda O que eu devo fazer Eu devo tentar Achar o silo Ou eu devo logo Vender no próximo episódio Esse milho, né Vocês podem ver Que a carretinha ali Tá quase cheia de milho A outra carretinha lá Também tá cheia já Então o que eu devo fazer Eu devo achar o silo, né Ou eu devo logo vender O que você acha melhor Será que eu deveria já vender Toda essa plantação Eu não sei mesmo Eu conto com a dica de vocês aí Será que eu já deveria Vender a plantação E o que vocês me dizem Eu devo plantar também Em outra lavoura Isso é o mais importante Eu devo começar a fazer um plantio Em mais alguma lavoura Ou é melhor eu... Eita, vai lá Jobesclado Jobesclado, seu idiota Vou chutar sua família Pra cima, Jobesclado Olha eu aqui atrás A sua anta Ô sua anta Burro, tonto Jobesclado, sua anta Que que é isso? Mas o que que é isso, Jobesclado? Que desnecessauro Nossa senhora Mas o Jobesclado Vem dando ré Essa coletadeira Tipo, vale um milhão de reais Tipo, deve ter sensor Pra tudo quanto é lado Tem câmera de ré Tem sensor Tem um monte de coisa, né Aquela coletadeira Deve ser cheia de frescura Tipo, é uma coletadeira Muito tecnológica É cheia de frescura E o Jobesclado conseguiu Bater em mim, né Jobesclado é tipo Não, contar pra vocês Jobesclado é complicado Jobesclado, ele é meio tonto, né Nossa senhora É legal que milho Ele tá deixando bastante ali, né Tá deixando um monte de pé de milho Que ele vai pedir depois Pra levar embora ainda, né Eu vou deixar ele levar Pra ele fazer uma pipoca em casa Olha só Quanto esse pé de milho Tá sobrando ali, ó Deixou no meio da plantação, né Que que é isso Não, o Jobesclado é complicado, hein O Jobesclado dá umas rachadas Assim, ó Faz umas burradas Não, o Jobesclado faz cada burrada Assim que vixe Maria, hein Não sei porque que o Jobesclado faz isso, hein Cada burrada que o Jobesclado faz Mas, como eu tava falando Eu quero saber de vocês Poste aqui nos comentários O que que eu devo tá fazendo Eu devo manter o trabalho Somente nessa lavoura Ou eu devo já começar também a plantar Em outra lavoura Eu devo manter, tipo, duas lavouras Ao mesmo tempo Ou é melhor eu focar somente nessa lavoura Que é, tipo, muito grande, né Essa lavoura aqui É uma lavoura bem grandona mesmo Então, o que que é melhor? Eu focar somente em uma lavoura Ou eu logo começar já a plantar também Em outra lavoura Manter duas lavouras ao mesmo tempo O que que você acha melhor? Diga aqui nos comentários Que, claro A sua opinião é muito importante, ok Então poste nos comentários aí O que que você acha melhor Plantar somente em uma Ou plantar em duas lavouras Bom, eu vou plantar Aqui pra baixo Pra poder ficar mais fácil De manobrar Pra mim não ter que entrar No meio do mato Eu vou plantar aqui, ó Vou descer e fazer uma linha Só pra poder ficar mais fácil De manobrar depois Eita, mas o trator Tá drifando demais, hein Essa plantadeira é muito pesada Depois eu vou pegar E vou colocar um peso Na frente do trator Acho que o peso Talvez vai resolver É, então Provavelmente Provavelmente se eu colocar um peso Vai manter a frente do trator Mais pesada, né Bem óbvio E talvez isso vai melhorar Pra ele não drifar tanto Aí, agora pra subir Isso aqui vai ser pesado, hein Olha a ladeira Que é essa lavoura Nossa, é muito de lado É muito de lado mesmo Até pra manobrar o trator Aqui o trator Dá a sofrida violenta Plantadeira muito pesada Na subida ainda Agora ele vai patinar Será que não vai patinar Aqui na subida? Ó, tá dando as patinadas Claro que tá patinando Nossa, é pesado Puxar isso aqui Mas o tratorzão Tá aqui, tá aqui, ó Tá rendendo Mas, eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Se você curtiu esse episódio Não esquece de avaliar o vídeo Só avaliando o vídeo É muito importante Caso não for inscrito no canal Inscreva-se Muitíssimo obrigado por assistir E qualquer dica que você tiver Posta aqui nos comentários Confere os outros episódios Aqui da série Que vale a pena, né Os outros episódios Estão aqui na descrição Tem uma playlist aqui na descrição Com os outros episódios Confere aí Que vale muitíssimo a pena Caso não for inscrito no canal Inscreva-se E diga aí nos comentários Eu devo pegar e manter Plantando somente nossa lavoura Ou eu devo trabalhar com duas lavouras Ao mesmo tempo O que eu devo fazer? Poste nos comentários Então é isso aí Me acompanhe no Twitter Me acompanhe no Facebook No Instagram Minhas redes sociais, né Todas as minhas redes sociais Estão aqui na descrição, ok? Então me acompanhe aí Pra você se manter mais informado Sobretudo E tchau 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 Tchau